Como durar mais tempo na cama com 5 passos simples Fala bonitos e bonitas, aqui quem fala é a Miria Rocha Pronto para desvendar o mistério da equação do tempo e prazer? Se você já teve aquele momento de eita foi cedo demais Não se preocupe, eu estou aqui para resgatar vocês do susto emocional Prepare-se para mergulhar nas dicas que vai transformar a sua vida íntima Numa obra-prima de autocontrole E a primeira dica meus amigos é manter as cortinas abertas E não, não, eu não estou falando de janela Manter as pernas abertas no momento da performance É a chave para evitar o aplauso prematuro se é que você me entende E antes que eu vá para a dica número 2 Se você não é inscrito, já se inscreve no canal E ativa o sininho de notificações para o YouTube Te notificar se vai sair vídeo novo aqui no canal E não esquece de deixar o seu like que é muito importante aqui para o nosso canal A dica número 2 é o ritmo da sinfonia E agora segure o seu maestro interior Porque a dica número 2 é como conduzir uma orquestra de prazer Terca lá entre os atos, todos tocam em harmonia E o resultado é uma sinfonia de satisfação A dica número 3 é onde o jogo fica individual Mas pessoal, calma aí, não precisa se envergonhar Afinal, um pouquinho de aquecimento antes de começar o show É como se fazer uma sopa fomegante Quanto mais tempo cozinha, mais incrível ela fica Dica número 4, show das posições Mudanças de posições, não, não é um treino de yoga Mas o equilíbrio é fundamental Vamos trocar o cenário como se fosse um programa de TV Onde cada episódio é um nível de excitação Dica número 5, mente e respiração zen E agora um mergulho profundo na piscina da tranquilidade É como fazer meditação mais íntima Respirar fundo e relaxar a mente é como preparar o terreno Para um espetáculo incrível Então pratique a respiração lentamente no ato sexual Deixa eu te falar, se você não me segue no Instagram Vai aparecer aí na sua telinha Se você quer me conhecer melhor Ver outros trabalhos meus por lá E pra ter um bom papo Já me segue lá também E vai aparecer dois vídeos aí na sua telinha Não sou eu que estou te indicando o outro aí no YouTube E esse foi o nosso vídeo de hoje Bye! Tchau!